Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Nossa Fé Católica. E hoje nós estamos aqui para continuar com o nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. E hoje nós iremos falar a respeito do mistério da criação. Nós estamos estudando a nossa profissão de fé e nós vimos que Deus é Todo-Poderoso e Ele é o Criador do céu e da terra. E na aula de hoje nós vamos falar exatamente sobre o mistério da criação. Vamos mergulhar neste grande mistério, tá bom? Bom, antes da gente começar, vamos fazer aqui a nossa oração inicial para a gente poder pedir que o Espírito Santo nos conduza neste dia. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, meus irmãos. Então, antes da gente começar, gostaria apenas de explicar como que nós vamos fazer com as nossas aulas. Olha só. Nós iremos meditar aos pouquinhos o mistério da criação e também não apenas este tema de hoje, mas os próximos temas. A gente vai ler os parágrafos mais importantes e a gente vai comentar sem pressa, tá bom? Para que a gente possa realmente mergulhar, se aprofundar detalhadamente em todos esses tópicos, em todos esses conteúdos que o catecismo traz para nós, tá bom? Então, hoje nós vamos utilizar o parágrafo. A partir do parágrafo 279 e aí a gente vai até onde a gente conseguir, tá bom? Para o vídeo também não ficar muito longo e você ficar aí cansado, né? Porque às vezes o vídeo pode ficar muito longo, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar lendo o parágrafo 282. 282. O título é A Catequese sobre a Criação. A Catequese sobre a Criação se reveste de uma importância capital. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explicita a resposta da fé cristã a pergunta elementar feita pelos homens de todas as épocas. De onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo que existe? As duas questões, a da origem e a do fim, são inseparáveis. São decisivas para o sentido e a orientação de nossa vida e do nosso agir. Então, realmente, o Catecismo está dizendo que é tão importante que nós entendamos, que nós compreendamos o mistério da criação, a Catequese sobre a criação. Ela é tão importante por quê? Porque ela diz respeito à essência, ao sentido mais profundo da nossa vida. De onde viemos? De onde nós viemos? Qual é a nossa origem? Viemos de onde? Para onde estamos caminhando? Para onde iremos? Parece até São Pedro perguntando para Jesus, né? Aonde iremos? Depois dessa vida. Então, veja que responder a essas questões é algo extremamente importante. É essencial para a nossa vida. Nós precisamos saber de onde viemos e para onde vamos. Porque aí nós conseguimos traçar um plano para a nossa própria vida. A nossa vida vai passar a fazer um sentido, a ter um objetivo. Senão a gente vive completamente perdido. Não é mesmo? Se nós não temos essa referência, se nós não entendemos que Deus nos criou por amor, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e aí vem toda a dignidade do ser humano, porque é feita a imagem de Deus, se a gente não compreende isso, se a gente não tem esse dom maravilhoso da fé para compreender que Deus nos fez por amor e que Ele nos deu e nos dá uma vida eterna, uma vida que vai continuar depois dessa aqui. Se a gente não tem esta fé, nada faz sentido. Para que nós trabalhamos? Para que nós estudamos? Qual é o sentido final? Daí a importância desta catequese. Vamos para o parágrafo 286 agora. Sem dúvida, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens. Olha só o que o catecismo diz, hein? A inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens. A gente vê aí que a gente pulou alguns parágrafos, né? 283, 284, 285. Nós pulamos. Depois você pode ler esses parágrafos com calma. Esses parágrafos estão falando exatamente desta busca do homem pela compreensão das origens, as explicações que o homem encontrou. É claro que tudo aquilo que o homem encontrou são apenas as consequências. Ele não encontrou o início de tudo. Ele pode até dizer, ah, porque houve no início uma grande explosão, houve uma explosão que gerou tudo isso, ordenado e bom. Mas ele para por aí, porque a razão humana não tem a capacidade de ir além disso. A razão humana não vai além disso. Então o homem pode sim, observando a natureza, observando a criação, chegar a Deus de alguma maneira, chegar à conclusão de que Deus existe. Mas o mistério mesmo, de onde tudo veio, só pode ser explicado por meio da fé. Por meio da admissão de que Deus existe. Não existe, não tem como a gente fugir disso. É impossível fugir dessa verdade. Só Deus criador poderia fazer com que tudo, se foi de uma explosão como o Big Bang, essa explosão que houve no início, e a igreja diz que essa explosão foi o faça-se de Deus. Quando Deus disse faça-se a luz, então houve aquela grande explosão. Deus que foi provocada por Deus. E naquela explosão tudo já estava programado. Então Deus disse faça-se. E aí tudo começou a ser criado. Do nada. Deus cria tudo do nada, como nós vamos ver aqui. Não é que Deus pegou algo que já existia. Não, Deus cria algo, cria do nada, sem que aquilo pré-existisse. É claro que, como nós já meditamos aqui, que isto não pode ser explicado apenas pela razão. Não tem como. A nossa razão, ela vai chegar a admitir isso. Porém, é só a fé que vai nos dar essa explicação. Só a fé que vai tornar isso possível. Só a fé que vai nos dar esta certeza. Porque a fé é uma certeza. Então eu tenho certeza de que este Deus bondoso, misericordioso, este Deus maravilhoso, este Deus gigantesco, grandioso, infinito e eterno, Ele criou todas as coisas a partir do nada. Porque Ele é eterno. Então Deus criou tudo. É a fé que vai nos dar essa certeza. E se houve alguém, então, que provocou essa explosão, foi o próprio Deus. A matéria surgiu de algum lugar. De onde ela surgiu? De onde surgiu a matéria? De algum lugar. Então veja que, isso é muito importante falar, existe um limite da nossa compreensão. E é isso que nos mostra, e é isso que prova para nós, que nós somos criaturas. Porque a criatura, ela não é ilimitada. A criatura é limitada. A criatura chega até um ponto que ela não pode ir mais. Acabou. Para ela, é até ali que ela consegue ir. Isso prova para nós a nossa condição de criaturas. E isso é muito bom para nós. Isso é maravilhoso, saber que a gente é criatura. Nós não somos criadores. Claro, nós podemos criar coisas a partir daquilo que já existe. Mas nós não somos criadores. Nós não somos. Somos criaturas. Criaturas de Deus. E aí, e claro, filhos de Deus. Filhos, amados. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Somos filhos de Deus. Mas nós temos a nossa condição de criaturas também. Ok? Então, como eu já disse, somente a fé vai nos dizer, vai nos dar a certeza, e a fé vem de Deus, né? De que nós, de que Deus criou todas as coisas. Vamos lá, continuando. Com efeito, a existência de Deus criador pode ser conhecida com certeza por meio de suas obras, graças à luz da razão natural, que foi o que a gente acabou de falar. Contemplando a natureza, contemplando a ordem, a beleza, a perfeição de todas as coisas que Deus criou, nós chegamos à conclusão, Deus existe. Alguém planejou tudo isso. Esta beleza, esta bondade, esta harmonia foi criada por Deus. Ainda que este conhecimento seja muitas vezes obscurecido e desfigurado pelo erro. Então, a gente tem a nossa condição. Infelizmente, a gente ainda está num mundo que não foi completamente restaurado por Deus. Nós temos as nossas concupiscências, as nossas tendências ao mal. E aí, a nossa inteligência também é obscurecida. É por isso que a fé, aí vem o que a gente estava falando, é por isso que a fé vem confirmar e iluminar a razão na compreensão correta desta verdade. Viu? Então, a fé vem em socorro. Vamos dizer assim, assim como o Paulo vai dizer mais tarde, né? Que o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. Aqui, o Catecismo poderia dizer, né? A fé vem, ele diz que a fé vem confirmar e iluminar a razão. A gente poderia dizer que a fé vem para socorrer a razão na sua limitação. Então, a fé, ela está acima. Ela supera esses limites da razão e ilumina a razão para que nós compreendamos que, de fato, Deus criou todas as coisas. Deus existe. Deus é o Criador. Ele criou tudo com perfeição, harmonia e beleza. E aí, ele vai citar aqui um trecho da Carta aos Hebreus. Foi pela fé que compreendemos que os mundos foram formados por uma palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Foi pela fé que compreendemos que os mundos foram formados por uma palavra de Deus. É pela fé que nós chegamos a essa conclusão. É pela fé, a fé iluminada pela razão. Aliás, ao contrário, a razão iluminada pela fé que faz com que nós cheguemos a esse grande mistério, a revelação, a compreensão do mistério de Deus Criador. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Diz a Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3. É por isso que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. A origem de tudo que é material, aquilo que nós podemos ver, a origem de tudo isso não está nas próprias coisas. A origem está fora das coisas. Existe algo que criou, que gerou tudo isso e que não pode ser material. Interessante isso, porque a matéria não vai gerar a matéria. Apenas algo imaterial poderia gerar algo material. Apenas algo que não é matéria pode gerar a matéria. Então, por isso que a Carta já diz, a Carta aos Hebreus, o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas, mas em coisas que nós não vemos. Seja no mundo espiritual, portanto em Deus. Deus é quem criou aquilo que nós estamos vendo. Inclusive a nós mesmos. Nós somos obras, obra da mão de Deus, de uma palavra de Deus. Aquele Deus que disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem a nós. Esse Deus que criou a cada um de nós. E criou cada um mesmo. Criou individualmente também. E nos mandou pra cá. E nos deu a vida. Pra que nós depois tenhamos a vida eterna. Pra que esta vida continue após a nossa morte nesta terra. Até que um dia o Senhor vai voltar pra restaurar todas as coisas, como nós veremos ainda no credo. Mas este Deus poderoso, gigantesco, amoroso, bondoso, perfeito, Ele nos criou por amor. E aí é que diz o Catecismo no parágrafo 287. A verdade da criação é tão importante pra toda a vida humana, que Deus em sua ternura quis revelar a seu povo tudo o que é útil conhecer a este respeito. Ou seja, quem revelou, quem explicou pro ser humano o mistério da criação foi o próprio Deus. Para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador, Deus revelou progressivamente a Israel o mistério da criação. Lembram lá no Antigo Testamento que Deus foi se revelando ao povo? Ele escolheu lá. Bom, primeiro a gente tem o Gênesis, tem Noé. Depois a gente tem Abraão, Deus fala com Abraão, Deus se manifesta a Abraão, Deus se revela a Abraão, depois Deus se revela a Moisés. Depois Ele vai se revelando ali aos patriarcas, depois a gente tem Josué, os profetas. Deus vai se revelando ao seu povo, Deus vai dando as suas leis, Deus vai cuidando. Ou seja, Deus vem ao encontro desta fraqueza humana, deste limite humano e Ele mesmo se revela. Ele que escolheu os patriarcas, que fez Israel sair do Egito e que ao escolher Israel o criou e o formou, se revela como aquele a quem pertencem todos os povos da terra e a terra inteira, como o único que fez o céu e a terra. O único que fez o céu e a terra. Deus vai se revelar a Israel justamente como aquele que é o único Senhor. Senhor, escuta Israel, eu sou o único Senhor, o Criador de tudo que existe. Não há outros deuses além de mim. Eu sou o único Senhor. É por isso que Deus vai sempre tocar nesta tecla aí para o povo de Israel, para preservar Israel da idolatria, para que o povo de Israel já fosse ali a sua primeira igreja. Porque a gente sabe que o povo de Israel do Antigo Testamento já é a igreja, já é uma prefiguração da igreja, em que Deus vai reunindo o seu povo para salvar. Amém? Eu acho que para essa primeira aula já está bom. Vou parar por aqui para não ficar mais longo. Nós vamos continuar falando da criação em alguns vídeos ainda. Eu vou continuar gravando aqui, mas vou dividir para não ficar muito longo para você. Então é isso, meu irmão. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui neste canal. Deixe um comentário, deixe um like para a gente espalhar esta catequese para mais e mais pessoas. Se você estiver gostando desta maneira, da gente ir lendo com calma, devagarzinho, você deixa também aqui no comentário para eu saber. Deus te abençoe, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.